Bora, vamos fazer um Alphapack Opening Opening Cara, eu acho que esse Alphapack Opening vai dar bom por dois motivos Primeiro porque eu tô otimista que vai dar certo E também porque... Ah, qual é o outro motivo? Ah, e também porque a gente vai abrir Alphapacks lendários do último passo de batalha que a gente não abriu Então o negócio vai ser daquele formato brasileiro Nós temos 88 Alphapacks Alpha e 12 esportes Então a gente tem um total de 100 Então já vamos começar aqui pelo baragada do negócio Vamos lá Mano, vai dar certo, vai dar certo Fica vendo umas 5 Black Eyes vindo aí, tá? Só umas 5, eu acho que... Tá bom, por balanceamento, né? Sim, sim Mano, eu quero as novas lendárias, velho Eu vi que tem umas novas lendárias bem legais, cara Principalmente aquela que é meio de gatinho pro Echo Nú Tô sonhando com aquilo, vagabundo Será que é duplicado, não é? Duplicado, é Ó, a gente tá com 218 mil Vale a pena ressaltar isso aí, mano 218 mil Ok Primeira Black Eyes Só bem Quase É parecido um pouco Achei que ali no detalhezinho ali debaixo Acho que lembrou um pouquinho, né? Sim, sim Névoa digital, tudo bem Perfeito Cart É, não é feio Não é feio Mas também não usaria Né, eu acho Opa Opa É agora, é agora É esse do que que eu tava falando Não é duplicado Não é duplicado Tudo bem, tamo no lucro Vamos equipar em todos aqui que vai ser no Amai e na IQ Tá bom, mano Pelo menos tamo no benefício No benefício Alcatrão Ok Parece que o escobrador tem que ir em estacionamento, né? Que você chega lá Ah, quanto que deu? Ah, eu estacionamento Não, não Né? Bem massa Militar, bop Nunca vi um militar com essa Ah, não É, pior que lembra Pior que lembra um pouco, né? Do exército Real Faz sentido, faz sentido Smog Meio duvidoso Meio duvidoso Aquelas skins carnavalescas Óbvio que ia ser duplicado Já formamos seis, é, dezinha, tá? Já que é duplicado, não é? Não é duplicado Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem hora que eu fico confundindo com as skins que eu tenho no No console Eita Eita Mano, acho que eu não vou olhar Acho que eu não vou olhar Pelo barulhinho É bom, hein, mano? É isso que eu mereço, né, mano? Um papelão, velho Que papelão, velho Apontado, duplicado Eita Porra Você passa a temporada inteira Progredindo o passe de batalha Pra ganhar um papelão, velho É isso É isso É, tá bom Tá bom Tá bom Não é o desejado, né? Mas Tudo bem, tudo bem Melhor que ganhar um Mais um duplicadinho pra conta Cara Pra que criar uma skin dessa? Isso aqui, pra começar Nem é marrom Isso daqui É igualzinho, mas que Ai, deixa, cara Que cena triste, velho Eu só acho que esse alpha pack O opening só não vai ser pior do que o último, cara Porque o último que a gente fez Não tem como superar Aquilo ali foi terrível, velho Não veio, tipo, um roxo legal, velho Mano, como que isso daqui é um item épico, Ubisoft? Ô, Ubisoft Como que isso daqui é um item épico, cara? Porra Bonitinho, hein? Isso é bonito Isso é bonito É disso que a gente tá falando, ó Sim, sim, sim E aí... Tô começando a ver vantagem High Calibre Mano Já tem o uniforme da temporada, cara Ai, ai A temporada nem acabou E a Ubisoft já teve a pachorra De colocar o uniforme dentro do pack, velho Mano, que absurdo Ó, igualzinho Ai, tristeza, velho Que tristeza Aranha negra Deixar só um pouquinho aqui no quadro, né? Pra quem tem medo de aranha Só um segundinho, né? Pronto Pô, skinzinha bonitinha, velho É padrãozinha, mas bonitinha Opa Cara É isso que desmotiva a pessoa a ficar juntando alfa-pec, velho É isso que desmotiva, cara Realmente, velho E pode ter certeza que todos esses lendários que saíram até agora Foi do passo de batalha Que a gente progrediu Certeza, mano Certeza Que tristeza Opa Black eyes, black eyes Não sei Não consegui Não consegui formar uma opinião É, não é feia Pelo menos isso Isso é duplicado, não é? Ah, não Eu ainda sou a favor de reutilizar F90 em algum operador Viu, Ubisoft O novo atacantezinho tá chegando aí F90 eu acho que daria uma boa, hein? Ou talvez se trabalhar gridlock Porra Caralho, ó o detalhezinho do leão Ah, é o foda que você vai ver daqui pra frente no jogo A tristeza Mas, porra, o detalhezinho aqui Caralho, vou até equipar aqui, mano Curti, curti Bonito, bonita Porra, bonitinho, mano Cartola, bonitinha Isso daqui já é novo da High Calibre, hein? Isso daqui é novo da High Calibre Vou até equipar Não acho que vai ser uma skin bonita na prática, mas Mas Temos que utilizar pra ver Esse é reutil É duplicado, é isso daqui Eu tinha certeza absoluta que era duplicado Cara, vou pedir pro editor cortar metade desse spec Que é na moral, velho Só decepção, cara Porra É, isso daqui seria um raro, né? Eu acho que um épico foi meio que forçação de barra Mas tá, tá Válido, válido, válido É sério que tem um Eldu End Como um item épico Pelo visto não é só no balanceamento de operador que eles cagam às vezes Mano, olha isso, velho Como que isso daqui é um item épico, Ubisoft? Ah, mano Que vontade de chorar, velho Que vontade de chorar, cara E o mais, ô, bonitinho O detalhe douradinho ali, bonitinho O triste não é que, tipo, você tirou esse item e você nunca mais vai tirar na sua vida Você pode tirar isso daí infinitas vezes depois Isso que é o mais triste da história Isso que é o mais frustrante Black Eyes Tá, tá, tá Não é uma coisa, uau, diga-se lindo Mas, porra, tá É, tudo bem, tudo bem Porra Bonitinho, bonitinho, bonitinho Sim, 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 sim Bonitinho, né? Caralho Caralho Dá pra camuflar bem em alguns mapas, hein, mano Cara, a gente começou com 218 mil de credibilidade Olha ali no canto direito superior Quanto que a gente já tem Duro, né? Duro, né? Eu sei A vida é dura Duplicado Não, não é duplicado A gente tá tirando já a capacidade do jogo Já de entregar coisas novas pra gente Falta um ponto 25, não é? Eu acho que daqui não vai sair mais nenhum lendário 16 Red Gear da High Calibre A temporada nem acabou Os caras já colocaram os uniformes dentro do Alpha Pek, véi Mano, que cara de pau, véi Porra Bonitinho, hein, mano? É, depende do uniforme que você for misturar isso daí Se tivesse um uniforme lendário branco Eu acho que rendia Nossa, que parada estranha Porque a máscara tá meio que cortada Daí fica um puta de um cabeção Mas a cabeça baixinha, sabe? Tipo, cabeça rebaixada, véi Estranho, não curti não, hein? Não, não, mesmo Que vontade de ver Um pinto na minha boca É a Black Eyes Tem que ser a Black Eyes pra salvar E não foi a Black Eyes Não foi a Black Eyes Agora é a Black Eyes É pra Thumbnail É pra Thumbnail Tá, vamos dar uma chance Vamos dar uma chance Tá, não é uma Black Eyes Nossa, agora nem vou olhar Agora veio Agora veio um item muito bom Fica vendo, ó Porra Porra É, tá Válido, 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 válido Tá acabando a tortura Tá acabando a tortura, véi É isso que a gente merece É isso que a gente merece Uma Inverno Sombrio Pra uma Pistolinha Que tristeza Que tristeza, cara Duplicada ainda, cara Nem um item novo a gente merece É isso, né, mano? Só mais dois Só mais dois Tá acabando a sua frente Tá, é, bacana Não vai vir um item bom agora no final, né? Cara Como que isso daqui É um item épico, mano? Mano Mano Por favor Eu espero muito Que as minhas 50 horas investidas Aqui nesses Sports Packs Valham a pena Por favor Tem que salvar de alguma forma Porque de verdade Tá, já ganhei primeiro Pelo menos o primeiro nível Do passe de batalha seguinte Tá Tá Duplicado não é? Não, é novo Você acha? Não tem duplicado Já sei que a gente não acorda Tá tipo engolando, hein Já passei três níveis Do próximo passe de batalha Monstro Monstro Cinco níveis do passe de batalha Monstro Monstro Quase seis níveis do passe de batalha Monstro Monstro Ah, um amuletinho Pra salvar, né? Um amuletinho pra salvar Pelo amor de Deus, mano Você tá achando aqui, velho Pelo amor A outra amuletinha, claro A gente precisa dos amuletos, velho Seis níveis Não, pô Amuletinha novo Rapaz, tá tirando Nem só de progresso No passe de batalha Viver um homem, né, mano? Não, não, não Porra, tá bom Tá bom, tá bom Oxe, cala em card A pessoa tinha skin da Thunderbird, mano Seis níveis Do passe de batalha já passados Monstro 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 Perfe... Não, aí Agora dei valor Eu acho que só esses 13 packs Estão valendo mais a pena do que... Porra Cara, só esses 13 packs Compensaram muito mais Esses 12, na real Compensaram muito mais Do que aqueles 88 Porque aqui a gente já progrediu Olha só o Stonks Aqui a gente ganhou Kaling Card Amuletinho especial do Invitational E a gente já progrediu Seis níveis do próximo passe de batalha Eu não sei se vocês Mas pra mim Só benefício Mano, de 0 a 10 Qual nota 6 daria pra esse Fofopé que eu opinei? Cara, 2, 6 Seis? Ah, daniu um sete Daniu um sete Ganhou muita coisa Você ganhou uma lendária bonita, mas... O que? Do Team Deathmatch? 2, 6 2, 3 2, 1 1, 2, 3 2, 4